E aí, galera! Aqui quem fala o Warcantz e sejam todos bem-vindos. E que que é isso aqui vindo, véi? Que engraçado, mano. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de quente. E no último episódio a gente veio aqui pra essas bandas, né? Enfrentar uns... Alá! Pegou nas costelas, hein, Bip? Nossa, esse Bip não perdoa, véi. Ai, ai, vai direto onde dói. Então, olha que lugar bonito, né, cara? Puta que pariu, véi. Vou até tirar a minha cara daqui, ó. Puts, mano, esse jogo... Tipo, ele é feio, tá ligado? Ele é feio, assim, graficamente. Tecnologicamente falando, mas... Não dá pra dizer que ele é bonito. Eu acho ele bonito, sabe? Não sei. Você pode achar que o mundo é tudo igual, é tudo... Sabe? Amarelo, cara. Mas, tipo... Você percebe à medida que você vai andando pelo mundo que, tipo, cada lugar... Apesar de ter, talvez, uma paleta de cores semelhante, ela é bem única, assim, sabe? Então, é isso que eu gosto do jogo, cara. É sensacional isso, mano. Bem, hora de contemplação acabou. E vamos lá pro jogo. Vamos lá. Hoje a gente vai explorar essa região aqui mais, tá? Arcanthus, que tal a gente fazer um... Um X1, um X1, um X1 em Arcanthus? X1! Ah! Quem aposta no X1? Vamos lá. Vamos lá. Quem aposta no X1? Bip. Bip confia no Arcanthus. Bip vai ficar num grupo dos que confiam. A Noriko também confia. O Noriko confiou no Arcanthus quando ele não tinha abraço nem perna, velho. O Burn não confia. Ele não sabe ainda se ele é bom. O Sad nem muito depressivo. Ele acha que o Arcanthus vai morrer. O Cornelius tá no meio. O Shrek tá no meio. Diga pra que lado eles iriam apoiar. Vamos ver se o Arcanthus vai vencer. Vai lá, Arcanthus. Tira a mochila, Arcanthus! Consegue, Arcanthus! Daqui a pouco os bichos vão chegar nos outros caras, tá ligado? Ou essas armas é complicado pro Arcanthus, porque ele não tem espaço. Complicado o caralho, velho! Chute na cara! É realmente complicado. Ainda mais que eles estão atacando em ciclos, né? Ó! Ele não consegue atacar. Ó! Uh! Desistiu! Nesse caso, a gente vai pra cima, né? Manda o Bip. Manda o Cornelius pra lá. Vai, vai, Cornelius. Vai, Cornelius. Cornelius vence lá. Esse aí, ó! Direto no ponto vital. Uh! Cara, que bonito! Tá ficando bom, hein, Arcanthus? Ó! Baixa! Ô, mano. Vocês não desistem não, né, cara? Deixa a gente aproveitar a luta! Consegui, Arcanthus! Boa! Tá ficando legal! Pô! Venceu! Maneiro, cara! Foi um momento aqui de diversão aqui, em meio a tanta desgraça que vem acontecendo aqui, né? Vamos tirar o segurar. Pra o pessoal poder ir, né? Se curar as pessoas. Cornelius tá tomando muito dano, mano. Eu não sei se tem algum mante que dá pra colocar, tipo, uma capa. Porque se você for analisar, né, cara? Assim, nunca existiu na história, pelo menos na nossa humanidade, né? Tipo, uma... Vamos vir pra cá. Vamos andar bem pelo meio, beleza? É... Deixa eu salvar o jogo aqui. É... Nunca existiu, assim, tipo... Animais guerreiros, assim. Não que eu lembre, assim. Talvez tenha existido, né? Algum animal que seguia o dono, né? Mas... Cavalos é um animal que sempre andou junto com os humanos na guerra, pelo menos, né? E os cavalos, eles eram protegidos com armaduras. Então, os humanos faziam armaduras pros seus animais. Pelo menos pro cavalo, né? Ó, tem uns caras aqui pra gente tretar, se quiser vir, tá vendo? Cara, o objetivo que a gente veio fazer aqui é... 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 É tretar, tá ligado? É tretar pra ganhar experiência. Só que não tem ninguém aqui. Fizeram a boquinha no que tinha que fazer. Então, não tem mais ninguém aqui, tá? Mas... É bom olhar, assim... É distante, ó. Tá vendo uma luz lá, ó. Pode ser que tenha algo lá pra gente fazer, né? Tem que tomar cuidado, cara. Porque a gente tá bem... Bem pra dentro aqui das terras canibais. E se a gente pegar um grupo muito grande, a gente pode se dar mal. Porque não temos muitas pessoas e as pessoas não são foda. Se fosse gente com um status 50, assim, pra cima, aí ia ser de boa, sabe? Eu queria saber como é que o Arcanço meteu aquele chute lá. Tipo, ele tem nível 17, né? Artes marciais. Que eu saiba, não era pra dar. Ah, eu acho que é por causa da mochila. Eu esqueci minha mochila, velho. Quase que eu esqueço, velho. Veio. Tem alguém aqui pra gente tretar? Uh, tem, hein? Ah lá, mano. Vou tretar aqui sozinho, cara. Eu acho que aquele chute é por causa da mochila, cara. Tá ligado? Eu tenho quase certeza que é por causa da mochila, sabe? Vou jogar aqui de volta. Vamos lá, Arcanço. De volta, de volta. Você consegue. Eu vou botar aqui no rapidinho, tá? Pra não demorar demais. Aqui a gente já viu uma treta com o Arcanço. É só pra ele treinar mesmo e upar, né? Artes marcial. Lá, soló, velho. X2. X2. Ah, consegue. Você consegue, Arcanço. Deem joinha aí pro Arcanço, galera. O Arcanço mereceu aqui no vídeo, pelo menos, né? Vamos voltar lá pra galera, beleza? Antes que apareça mais um bicho aí, se foda. O Arcanço tava com 17, gente, marcial. Quanto que ele ganhou naquela luta com aqueles dois? Três níveis, olha. Até que foi bastante. Vamos lá, então. Estamos chegando perto de uma nova treta aqui, ó. Tem uma vila aqui, tá? Essa vila já foi dizimada, morto. E tem essa vila aqui. Residentes 29. Tem bastante gente, cara. Alguns caras são bem fortão. Olha lá. O maluco... Parece aquele homem de lata do... Do Alice, né? No Paris das Maravilhas. É assim que se fala? Tá. Vai ser uma luta difícil aqui. Então, eu vou tirar as mochilas. Tanto faz a mochila. Tá? A gente pode vir aqui pegar a mochila que quiser depois. Só essa mochila aqui que é exclusiva dela. Tá? A cabra também tira a mochila. Você também tirou a mochila, tá? Apesar que você tá um pouco pesado. Vamos lá. Vamos pra treta, velho. Pior que tem cara aqui. Nossa, tem muito inimigo, gente. Presa! Presa! Vamos ver a Noriko. A Noriko não. Vamos ver a Strike. A Strike. Eu nunca vejo ela, cara. Ó. Pá. Ui, esse martelão aí é pesado, velho. Minhas armas não estão tão boas. A arma do Bip tá boa, cara. A arma dele tá dando muito dano, assim, sabe? Só que, no geral, a Katana, ela não dá, tipo, tanto dano em área, né? Contra inimigos, assim, muito grandes. Grandes, não. Muitos inimigos juntos acabam não sendo muito efetiva, né? Vai lá, Sedney. Meu, olha a lerdeza. E ele toma o Hit ainda. Não precisa defender, cara. É só atacar, velho. É boa. Ó, aproveita e vem cá. E tira essa arma dele, beleza? Tira a arma dele, tá bom? Se o bicho acordar, pelo menos não vai ter porra nenhuma, mano. Ó, mano. O Arcandos metendo um chute nas costas. Tão bastante dano, até. Isso é uma coisa que a gente tem que melhorar. A armadura, assim. No geral, a armadura do pessoal não tá muito boa. Essa armadura tem que tá boa, né? Que eu peguei. Mas nem todo mundo equipei a armadura boa. Essa aqui tá grau comum. Eu quero pegar essa armadura aqui, cara. Que essa armadura é muito linda, cara. Ela tava equipada no Bip, mas olha lá, cara. É ou não é linda essa armadura, velho? É muito foda. Caramba, o maluco não cai, velho. A arma dele não é boa, né? Até que é boazinha. Mas eu não vou ficar com ela, não, tá? É só pra jogar fora mesmo. Por que eu tô com essa merda de bota aqui, cara? Não preciso mais usar bota, cara. Essa coisa é boa de botar próteses. Não preciso usar botas, cara. Já pensou? Se você tiver umas próteses assim... Não precisa se preocupar, cara, com... Um chinelo, com tênis, tá ligado? Ô, galera, vocês não têm medicina, não é? O que é que eles não estão, tipo, se curando? Não tem... Por que que eles não estão se curando, né? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Por quê? Vamos lá pegar. Ou não, né? Porque tem mais inimigos aqui, não tem? Não, acho que a gente lidou. Tem quantos agora? Tinha 27, não tinha? Tem 29, que não mudou ainda. Talvez porque eles não morreram, eles só caíram no chão. A gente tem que ficar um tempinho aqui até eliminar eles. Essa mochila aqui, ó... É... Que é a da Slyke, né? Que é... Tiff, 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 tiff... E, ó... Waste bag. Eu não sei o que significa isso aqui, mas essa mochila é muito boa, cara. Porque ela não dá penalidade de combate. Simplesmente não dá. A parte negativa dela é que ela não reduz muito o peso, né? A maioria das mochilas ela reduz, ela é a redução de... Redução de sobrecarga. Essa mochila não faz muito isso. Mas pra galera aqui, foda-se, tá ligado? A gente tá usando um... Dá pra carregar peso e... Entendeu? Então é bem... Bem de boas, cara. Pega aqui e Cornelius... Pega aqui. A Cornelius não pode pegar. Que droga, né, cara? Ah, eu do próximo vídeo não tiro do Cornelius, não. A mochila do Cornelius. Bem que podia dar defesa a mochila do Cornelius, hein? Pô, tem um negócio em cima, cara. Por que que não dá defesa? Vamos reparar. Ó, vamos só ficar aqui agora. Nascer o inimigo, a gente mete paulada. Beleza? Só pra matar os caras aqui. Ó, tem um cara vindo lá já, ó. Tá vendo? Fua loucura. Com os dois braços... Imobilizado. O que que você vai fazer sem os braços, meu amigo? Não tem o que vazar, cara. Se renda! Se renda! Vem pra cá. Ataca vocês. Pelo menos o bip, né? Dá pra perceber claramente que ele fica muito mais lento, né? Usando a mochila. Esquece o cara. Esquece o cara. O pior é que o cara não para de vir, velho. Que zoado, velho. O que é que é o cara? Ai, ai... Ataca! Ae, trancamos ele! Pega ele! Mano, eu tenho que bater uma print disso aqui. Espera um pouquinho Vem, espalzando e continuando a zoeira Ai, droga, apertei F11 Uso, quase que é F5, 7 Tem um botão aí que Dá load, cara, já aconteceu comigo de Dá load sem querer, mano, e perda tipo Horas, cara, horas Véi, horas, mano, de gravação Os caras querem porque querem, pegar os corpinhos Tá ligado? Nunca vi o vontade Nunca vi tanta vontade Pra comer, gente, cara Tá, vamos descansar um pouquinho aqui Descansa aí O robô também Descansa Todo mundo Acho que a cabra lida, beleza? A cabra tá com pouca vida, inclusive, né? Professor Burn, você não tem medicina, meu amigo? Pior que você não tem medicina, cara Bem que eu notei que você não tava fazendo medicina Pega uma medicina aí Medicina, medicina, medicina Pega essa daqui Puta fuck, véio Vai pegar não Levou o corpo Falei, os caras vão ficar renascendo aqui toda hora Eu vou ficar jogando em off aqui, tá? Porque não vai acontecer mais nada aqui agora Eu vou deixar os feridos descansando E quem não tá muito ferido, né? Os robôs não tão muito feridos O pessoal vai ficar descansando Dessa galera aqui Noriko E os dois robôs Mano, os robôs eles, tipo Eu não sei Eu não tô vendo muito eles, assim Bater efetivamente, sabe? Parece que eles não tão sendo muito efetivos No dano causado Mas, assim, eles sempre Duram bastante, assim, sabe? Não tomam tanto dano Tem bastante vida, na verdade Aproveita que a gente tá aqui E eu despausei o vídeo Vamos ver Ah, eu queria ver o que tem lá dentro, cara Mas não deixaram E aí, fio? Vamos parar? Ó, tipo Eu sempre vejo eles tomarem dano, sabe? É nisso que eu falei Que eu não vejo se ele tá tão eficiente Parece que os caras Eles ficam voltando pra cá Pra vila, assim Faz sentido É a vila, afinal de contas, né? Os caras, né? Mas, tipo Eles ficam vindo aos poucos Em prestação Como é que tá aqui? Ó Número real de habitantes 13 Já mudou, tá vendo? Como fugir da prisão? Como que me colocaram aqui? É porque eu tava dormindo, cara Quando eu tô dormindo Os caras, se a gente vem Te pega, tá ligado? É uma desgraça Ô, maluco Você me colocou na cadeia? Caralho Vai levar um chutão na fuça Marcantes tá Tá decepcionando Cara Tem que dizer que Infelizmente o Arcantes Tá decepcionando, velho Chega aí, Arcantes Vamos ver o que esse cara tem O que é isso? Meu Deus do céu É... Great Hammer Uh, esse aqui Acho que é melhor, hein? Ele é melhor Do que aquele Que a gente tá usando lá Que é o... Tá usando ainda Mas vai usar, né? É no Burns Bem melhor É, tipo, bem melhor Do que o do Burns, cara Faz o seguinte É... Vem pra cá Descansa aí E vem o Burns Vem o Burns aqui Vou pegar essa coisa já O Burns vai ficar muito animal, cara Quando ele usar essa arma aqui Mas, por enquanto Vou só guardar ela mesmo, né? Não vou usar nem nada Vamos lá, cara? Eu só quero mostrar o que tem aqui Geralmente não tem nada de bom aqui Carne, tecnologia Ah, tudo bosta Não tem nada de bom Oh, fuck Aquela criatura que eu falei Veio Não sei que bosta é essa, cara Eu vou tirar uma Print Screen aqui E a gente já resolve a treta O negócio é tirar as Print Screen, cara Vem, vamos lá Vamos atacar esse bicho aí Porque eu não sei o potencial dele Ih, tava quase morto Mas os status são grandes O ataque é 50 O bicho é forte Talvez ele tenha ataque em área Uh, veio um monte de De bicho aqui, cara E a ovelha bugadona aqui É que eu botei ela pra descansar, cara Aí ela não consegue sair Você tem que colocar ela forçada Na cama Essa cama não consegue sair Você tem que coletar ela E jogar ela em outro lugar Mano, bastante cara ter vindo aqui, hein? Será que a gente tira Nossas armaduras? O vídeo das contas Coleta aqui a ovelha E joga ela no chão Aí, pronto What the fuck was that? Os caras não tem a mínima chance Olha lá, velho Ih, rapaz do céu Bom que eles não estão com tanta vida, né? Mas Eu tenho que derrubar esse bicho aqui E já pegar as coisas que eles têm Ah, a gente vai perder pra esses bichos aqui, cara Caralho Olha quanto bicho, velho Tomara que eles não comam a gente Boa, Arkano Já vem aqui Já pega a carne dele Porque ele já mata ele, tá ligado? Quando você coleta Ele já morre Não, a gente vai perder pra esses bichos, velho Tem muita vida, cara Fica tratando aí O bicho lá Olha, não falei que os robôs Geralmente são os últimos a cair Esse aqui é chato, hein, cara? Pior que a gente dá bastante dano, só que O bicho também dá muito dano Bip Vai lá, Bip Salva Salva todos Caiu Que merda Alguém perdeu alguma parte Alguma coisa Aparentemente não, né? Ô, gente Não tem como vocês ficarem Olha lá o Settner É, caiu Norico Tá ferido E Norico Vai lá 41 O pessoal ao invés de ficar caído no chão Fica se levantando, cara E eles apanham demais Nem termina de levantar e já cai Olha lá, viu? Eu não acho que esses bichos vão comer a gente, sabe? E eles também são inimigos dos É... Dos canibais Então... De boas A gente só tá morto aqui Morto, entre aspas Ninguém tá morto, né? Só que a gente tá bem fugido agora A gente vai ter que descansar Deixa eu... Eu tava descansando, né? Eu tava descansando Como é que tá agora o número aqui? 11 Parece que a gente tá matando Eu só vou sair daqui quando tiver zero Porque a gente é, tipo, morto Acabou Tá ligado? Esses bichos são... Eles têm um ataque muito grande, na verdade, né? Muito alto Mas eles são mega lentão É meio estranho, né? Muito engraçado Ah, por que que os caras levantam, velho? Aí, 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 aí é ruim Aí é ruim Aí é ruim Um golpe, cai Um bip Lindo Aproveita e já Pega essa desgraça aqui Tá ligado? Mais uma espadada Aqui, ó Tem um bicho morto aqui, não tem? É, caiu Caiu, hein, filho Vem, vamos torcer que eles saiam daqui, cara E nenhum... E nenhum bicho venha nos comer aqui, né? Parece que esses bichos não comem a gente Mas... O Arcanthus aqui, ó Isso, fingindo-se de morto Tá vendo, Arcanthus? É isso que você tem que fazer, cara O bicho tá comendo? Aparentemente, não Tá, mas eu acho que dá pra gente levantar já, Norico Se trata O Arcanthus se trata Ó, tem a desgraça de um bicho aqui, velho Fodeu, um pequenino Mas tá quase morto, velho Como é que esse bicho tá vivo? Isso, já vem aqui Já pega essa merda de carne Boa, boa Vamos pegar carne É só a carne que eu quero mesmo, tá? E vamos tratar o pessoal aqui, os feridos Aquelas merdas de bicho vieram, cara Mas eles tão quase morrendo Viu? Vou pegar o negócio deles Taca lá Arcanthus caiu Os bichos acertam muito bem, sabe? Esse bicho aqui tá difícil de cair Tem que ter muito mais defesa Mas é bom enfrentar esses caras aqui Porque Vai aumentando bastante a nossa defesa Você consegue, vá Mais uns golpes Aí Mata esse cara Pelo menos, né? Esse bicho não tem a mínima chance Duero das feras Você consegue? Toma muito hit do bicho, né, cara? Rapaz, derrotou Eu botei no rápido porque achei que ia morrer Nem botei fé Derrotou, cara Muito bom, mano A situação tá bem complicada, cara Todo mundo caindo Tem alguns bichos chegando E só tem o Sedney Ele em pé E o E o O cordeiro, velho Cordeiro Ah Tá tenso, cara Tá tenso Tá tenso Tá tenso Isso Repara o bicho Olha lá E os bichos não param de vir Tá ligado? Como é que ele vai fazer? Olha, ele já vai na porra do Arcanthus, cara Larga o menino Caralho Tá todo mundo em coma e recuperação Mas eles não tão muito feridos, né? Só tem que colocar eles na cama Coisa que eu não tô conseguindo fazer Ah, nem fodendo E quando esse bicho acordou, cara Ah, vai cagar, mano Chega, cara Ah, meu Deus Mano, já vai lá e pega essa merda, cara De carne Pelo amor de Deus Nossa, a catinga que não deve tá aqui, hein Toda hora, mano Os caras ficam levantando Tipo, eles não morreram, tá ligado? Os mesmos Ó, o Burn levantou agora, pelo menos, né? Os robozeiros, mano Robozeira Firmeza MVP foi pro Arcanthus no começo Pelo duelo e pelos robôs Tão aí ajudando Os caras tão aí Ficam revivendo E ficam morrendo Toda hora Mas aos poucos tá acabando aqui, ó Tem só 10 agora, tá vendo? Eu acho que esses caras que não tão mortos Tão no chão Olha, cara A diferença de status, né? O Sedney tá um tempão aqui defendendo Basicamente, solando os inimigos, né? É... E olha só Ele tá com 60 de força Não, ela tá com 41 Na verdade, tá quase tudo igual, né? Eu achei que ele tava mais Eu acho que tinha comparado só com a Strike Por algum motivo ele não tá muito forte Finalmente o Arcanthus acordou Foi o primeiro a acordar Já vou botar ele na cama Acordou Não tá rápido pra lutar, não Deu merda Tá vindo um monte de cara lá, ó Deu merda Vamos ver quem que tá em pé Cara, graças a Deus Todo mundo Mas tipo, tá todo mundo fodido Mas a gente vai ter que vazar aqui Cadê minha cabra? Cadê minha cabra? Cadê minha cabra? Vai lá Pega a cabra E vaza daí, cara Vaza cada um por si Cada um por si Só corre daí, beleza? Puta que pariu, velho Fodeu, mano Velho, tá todo mundo aqui Tipo assim Levou um golpezinho Na parte frágil Que tá ruim Caiu Isso aqui é complicado, mano Vamos lá É, tem que ver quem que tá carregando o Cornelius, né? Quem que tá carregando o Cornelius É o Sedney Joga ele no chão Ih, vamos lá, cara Uma treta Eu acho que a gente vence, né? Mas é ter que tomar cuidado É muito inimigo Nossa, muito dano verde, cara Que lindo Nossa, o que que deu no Cornelius, cara? Parece que tá mais rápido Né? Eu acho que é Eu acho que é tipo Tá ligado o Rock Lee Quando ele vai enfrentar o Gaara Aí ele vai lá Tira os pesos da perna E joga assim É tipo isso, tá ligado? Ai, ai Muito épico Ai, meu Deus do céu, cara Não para de vir inimigo Mano do céu Vamos ver o Beep É, parece que eles andam mais rápido Quando eles estão fora do combate Tá estranho isso Acho muito legal Quando os caras saem voando Ai, ai A gente tá muito bem assim, sabe? Se você for analisar, né? A gente tá forte até, cara Tá todo mundo fudido, cagado Eu não vou dormir aqui, mano Deixa de sangue nessa merda Vamos dormir aqui Beleza? O correto é a gente ir em um lugar bem isoladinho Porque aqui fica vindo inimigo, sabe? Esse é o problema Tipo, eu não sei Os caras, eles ficam vindo aqui Pra usar essas paradas de comida que tem aqui Então Não vai parar de vir bicho aqui, sabe? Mas é bom Bom pra gente chupar É pra isso que eu vim fazer aqui Cara, não para, velho Muito, velho Olha lá Como que esses carinhas inúteis Mas eu só queria descansar Mas quando eu olho aqui, ó Tá vendo que tem uma informação lá Número de grupos itinerantes Lá embaixo Eu acho que esses aqui são esses grupos aqui Eu acho que eles spawnam daqui, sabe? E aí, sei lá Eles andam Eles rondam o mapa Província, né? A zona, na verdade Isso aqui chama de zones no jogo, né? É... Eu acho que por isso que a gente não lidou com eles ainda, sabe? Porque... Ainda tem esses grupos itinerantes Mas é fácil de lidar isso aqui, tá ligado? Esses bichos aqui são postinha Eu não vou nem gravar tudo Porque realmente não vai ter mistério aqui, tá ligado? A gente vai vencer bem fácil deles Quer dizer, eu acho, né? É, eles estão começando a cair já São mais um grupo de carnavais Dessa vez esses aqui são mais fortes Olha, isso aqui pode dar treta, cara Lá vamos nós de volta Tirar as mochilas Pra lutar com o pessoal Tira as mochilas E quem tá perto da nossa cabra? A cabra tá na cama Vai lá, Arcanthus Pega a cabra Completar Isso, agora joga ela no chão Já tomou um dano Já entrou tomando Esse cara aqui é perigoso Mas ele é muito lento Ele não tem status pra usar essa arma O Arcanthus tá muito rápido, velho Ficou de cara com isso Olha, cara Como é que tá do Arcos Marciais? 33 Tá bom Olha só Eu lidei com aquele grupo menor Que eu acho que não era do acampamento E aí eu lidei com aquele outro grupo depois Que é do martelo E depois que acabou isso Desapareceu o grupo itinerante, tá vendo? Agora só tem mais oito Vamos ver se a gente consegue Tirar isso aqui, tá ligado? Máximo de residência 7.5 Como seria 7.5, cara? Ah lá Finalmente Morto, cara Demorou, velho Demorou Mas matamos A nossa segunda vila, cara Eu acho que deve ter mais uma Talvez uma, duas vila Não sei se vai dar bem A gente explorar Se eu for fazer isso Vai ser em off Porque você já viu demais Essa região aqui, né, cara? Mas foi legal nesse episódio Pô, a gente treinou Ficou muito forte, cara Vamos ver os status O Arcanso tá 34 Artes marciais Culpa a culpa e defesa Culpa a culpa é só para armas Então pra ele É esquiva E artes marciais É por isso que Quando você for ver Algum equipamento Tipo, ele vai escrito assim Ah, diminui a esquiva Tipo, se o teu cara For usar arma Foda-se A esquiva é só pra Quando você tá sem arma Entendeu? Tipo, a esquiva E artes marciais É exclusivamente sem arma Então É inútil se você usar Uma arma Esses dois status Igual esses aqui É inútil com o Arcanso, né? O Arcanso tá com Uma força legal Já considerável Eu não sei se ele Upa destreza, sabe? É Destreza Valorância de ataque Eu não sei se agora Destreza Ela Upa É... Capurrada, tá? Eu vou ter que pesquisar Sobre isso Mas eu acho que Upa Porque Tá todo mundo Mais ou menos no mesmo nível, né? Se você for ver Destreza Quem mais tá aqui É o Bip Ó, o Bip destreza, velho Não, é a Cornelius Muito bom, velho E tá com 44 de ataque O ataque tá em média 40, né? A Sharker tá com bastante Tá com um ataque bem ruim Mas no geral O ataque da galera Tá tudo em 40 Entre 40 e 50, né? O Sedge Tá com uma boa defesa, cara Tá legal O pessoal tá bem forte Então Se eu for continuar jogando aqui Nesse lugar aqui Eu vou jogar em off, tá? Vou acabar com os lugares Que... Uuuu Fuck Fuck Maldito Se a gente for acabar Vai ser em off Porque você já viu demais Dessa região aqui Bem, galera Vou ficar por aqui Espero que todos tenham curtido Meu nome é Cantos E até Até mais